O vídeo só acaba quando a gente superar o Boca Juniors em Libertadores com clubes brasileiros. São seis Libertadores para o Boca Juniors. Já deixa o seu like, me segue e comenta o próximo time que você quer superar. Então bora aqui para o primeiro time da nossa lista para tentar superar o Boca em Libertadores. Fortaleza não tem Libertadores. Bora então para o segundo time. Vamos começar, vamos abrir essa contagem aqui para os clubes brasileiros. Santos Futebol Clube, três Libertadores para a lista. Faltam três para empatar e quatro para virar. Bora! Bom, beleza. Pegamos Santos já, já temos três metade. Mais um clube, Grêmio. Empatamos. Seis Libertadores. Agora se aparecer mais um com Libertadores a gente supera. Bora lá, Filtro. Seja generoso. Manda um clube aí com uma Libertadores que a gente já supera. Atlético Paranaense não tem Libertadores. A gente já empatou com o Boca, mais uma Libertadores e a gente já passa. Vamos lá. Cuiabá, Cuiabá não tem. Vamos, Filtro. Uma Libertadoresinha só. Um clube com uma Libertadores. Acabou. Vamos, Filtro. Vamos, Filtro.